Olá! Hoje nós vamos aprender a trabalhar com vetores no plano. Então, para isso, considere duas retas. Uma reta R1 e uma reta R2. Essas retas não são paralelas. Por que eu desenho essas retas? Porque agora eu vou colocar aqui dois vetores. Eu vou marcar esse ponto O como origem. E aqui eu vou colocar o vetor V1. E sobre a reta R2, eu vou colocar um vetor V2. Vocês vão ver que eu consigo escrever qualquer vetor em função desses dois vetores que eu desenhei. Olha só! Está aqui um vetor V. E agora eu vou escrever o V em função de V1 e V2. Como que eu vou fazer isso? É só lembrar da regra do paralelogramo. Esse V pode ser a soma desse vetor aqui de baixo com esse vetor aqui de cima. Eu vou desenhar de novo. Está aqui um vetor. E esse vetor, na verdade, é uma multiplicação do vetor V1 por um número real. Então, é α1 vezes V1. É um vetor com a mesma direção, mesmo sentido, porém de módulo diferente. E aqui na reta R2, nós temos um vetor maior do que V2. É um vetor com a mesma direção e mesmo sentido de V2, porém o tamanho é diferente. O tamanho desse outro vetor é α2 vezes V2. E utilizando o que nós já vimos em outras aulas, nós podemos escrever que esse vetor V é α1 vezes V1 mais α2 vezes V2. E se vocês observarem a figura, vocês vão concluir que só existe um par ordenado α1, α2, tal que α1V1 mais α2V2 é igual a esse vetor V. Se você muda os valores de α1 e α2, você encontra um outro vetor diferente desse vetor V. Esse par V1 e V2 determina uma base do plano. Por quê? Porque a partir de V1 e V2, você pode obter qualquer vetor no plano determinado por R1 e R2. Os números α1 e α2 são as coordenadas... Coordenadas de quem? São as coordenadas de V na base B. Então, você também pode representar esse vetor V como α1, α2 na base B. Ou o vetor V na base B é o par ordenado α1, α2. Então, professor, quer dizer que eu vou sempre usar esse tipo de base... Então, professor, quer dizer que eu sempre vou usar esse tipo de base quando eu estiver estudando geometria analítica? Na verdade, não. As bases mais comuns no estudo da geometria analítica são as bases ortonormais. Espera aí, professor. O que é uma base ortonormal? Bom, eu vou dizer que uma base ortonormal, cujos representantes são E1 e E2, tem as seguintes características. Se B é uma base ortonormal, E1 e E2 são vetores ortogonais. Além disso, o módulo de E1, assim como o módulo de E2, é unitário. E1 e E2 têm módulos unitários e são ortogonais. Formam um ângulo de 90 graus. Existem várias bases ortonormais, mas uma que é particularmente importante é a base canônica do R2. Você usa essa base para representar qualquer vetor do plano. Essa base determina o conhecido sistema cartesiano X, O, Y. Eu vou representar essa base com a letra C. E os vetores que a definem são o vetor I e o vetor J. O vetor I é esse e o vetor J é esse. O vetor I tem coordenadas 1 e 0 e o vetor J tem coordenadas 0 e 1. Agora, eu vou representar um vetor utilizando a base canônica. Está aqui o vetor V. Eu vou definir essa extremidade como ponto P. A projeção ortogonal de P no eixo X me dá a coordenada X do ponto P, que você conhece como abcissa. E a projeção de P no eixo Y me dá a coordenada Y do ponto P, que você conhece como ordenada. Essa componente do vetor V no eixo X é X vezes I e essa componente do vetor no eixo Y é Y vezes J. Você pode escrever o vetor V assim. X vezes I mais Y vezes J. E olha só que interessante. As componentes do vetor V são também as coordenadas do ponto P. Então, nós podemos encarar esse plano como um conjunto de pontos ou de vetores. E esse vetor no plano é o par ordenado XY, que tem um nome especial. Esse par ordenado XY é a expressão analítica do vetor V. X vezes I é a projeção ortogonal de V na direção do vetor I, enquanto Y vezes J é a projeção ortogonal de V na direção do vetor J. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.